Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gravando mais um vlog aqui pra vocês. O que ela tem? Uma boia. Uma boia. Gente, a gente tem picadinha. Gente, é mesmo que a gente vai nadar, né? É. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sou imensamente grata por vocês me acompanharem. E não esqueçam de se inscrever. Quem ainda não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Se inscreva no sininho, para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão. E deixe seu super like. Para ajudar o canal a crescer. E no final do vídeo lá, no final do vídeo, corre para as inscrições. Galera, hoje nós vamos fazer o quê? Fazer o quê? Indo pra Toledo, pra Toledo. Nós vamos para outra cidade, para uma cidade vizinha. Para fazer aplicações na perna da mamãe, né, filha? A gente vai lá pra Toledo. Pra Toledo. Estamos, é, estou nos últimos, as últimas sessões de aplicações. Cuidando um pouco de mim, né? Faz parte. As últimas, porque eu queria... Para poder almoçar mais lá no Pantanal. Porque aí a gente almoça fora, gente. O dia que a gente vai pra lá, a gente almoça fora. Mas acompanha aí. E aí, você vai ganhar pulseirinho. Não, gente, acompanha aí. Eu não sei se vai ter pulseirinho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vida que segue. Bom, pessoal, estamos aqui parados agora, né? Esperando o maridão voltar. Elas querem pulseira, mas... Papai. Mas eu não sei se vai ter a pulseira lá no lugar onde elas querem. Elas querem, mas eu não sei se vai ter. Vamos ver, né? Não, peixe! Um peixão! Ali! Olha, eu tô vendo, filha. Olha lá, eu tô gravando o peixão. Olha que legal. O que você achou aí, Bia? Então, pessoal, passamos aqui pro próximo mercado. Vamos comprar umas camisas com o meu marido numa loja que a gente tem lá no mercado. E a Bia achou uma cacaque enorme. Olha o tipo. O que você achou? O que você achou? Um tio. Um tio? Grande? Ai, criança, né? Não pode ver novidades. Tá gostando do passeio, Rafa? Gente, é de passeio em família. O que você tá vendo aí, Bia? Criança não pode ver brinquedo, né? Ai, que elefantinho simpático. Sim. Nossa, essa é do ursinho, Bia. Sim, essa é do ursinho, né? Você viu? Olha, 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 olha. Olha, olha, tem um desse. Tem um desse, tem um pouco desse. As crianças estão enterradas nas roupas. Olha a arte, gente. Chega agora, né, Bia? Olha lá, cadê a outra? Você não cabe mais aí. Chega agora, senão vai cair todas as coisas no chão. Meu Deus, olha o sorriso. Olha o sorriso. E a outra se batendo. Chega agora, vou passar aqui? Olha o sorriso. Meu Deus. Olha lá, vindo de novo. Minha mãe. O que o papai vai fazer, Rafa? Transtão brinquedos. Não, de jeito nenhum. Aqui, Isabela. Isabela, aqui. É incrível como as crianças, os pequenos repetem, os maiores, né? O que a Bia tá fazendo? Tudo que a Isa faz, tudo que a Isa faz, a Bia repete. Aos poucos, vocês estão chegando lá nos brinquedos, né? Olha o tipo. Elas quase não têm brinquedo em casa, por isso que elas estão fazendo isso. Coitadinhas, né? O quê? O Perso. O Perso, ah. Vamos lá, que o papai já tá indo embora. E ele vai deixar a gente. Meu Deus do céu. Vamos, pessoal. Minhas parceirinhas vieram sentar comigo aqui fora, né, Linha? Dá um sorriso pro pessoal. Vai sair, vai aonde? Não, não. Fica aqui, Beatriz. Minhas pernas estão queimando, como dói depois da aplicação, né? Não, e as não sossego. Ela quer ir lá com o papai, já que o papai vai conseguir escolher. Nós já vamos lá com o papai, já vamos já. Tá cansada, Isa? Mãe, tô com fome. Eu também tô varada de fome, mas a gente quer deixar o papai escolher. O papai merece escolher as coisas, né? Também bem tranquilo. E aí daqui nós vamos ao restaurante aquele que elas amam. E qual restaurante vocês vão? Eu quero ir lá na cacaca. Eu quero ficar na cacaca. Você quer ir na cacaca? Olha a cacaca que elas querem. Olha a cacaca que ela quer ir, gente. Aquele negócio ali, é de propaganda de cerveja. A cacaca é grande. Tem coisas que só o papai faz, né? Não é ideia. Agora me pega. Ah, minha. Fez pra uma, tem que fazer pra todas. Nossa, gente. Lembra quando as meninas vinham aqui e faziam isso. Ô, Bia, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, Beatriz? Sai daí pra não sujar o tapete, filha. Eu tô dormindo. Dá uma olhada lá atrás. Olha lá. Olha a ideia. Não. Ai, fez como eu tenho que fazer com todas, né? Não mexe aí, Bia. Vambora. Gente, tem que sair com muita paciência, né? Senão a gente perde a cabeça. Quanta coisa linda. É bom a gente sair, dar uma volta e ver coisas diferentes, né? Depois eu tô pra casa, vontade de comprar tudo, né? Vamos ver coisas assim. Olha que linda, gente. Maravilhoso. Vamos lá? O que você ia fazer, Beatriz? Eu vou colocar a minha camiseta. O que eu ia fazer com a boia? Mas lá ela gosta de comer no lugar de brincar. Não. Mana, não provoca, mana. Calma. Vamos, vamos descer. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go. Lá vai a Bia e sua boia. O que você vai fazer com essa boia, Beatriz? Você vai brincar lá com o jacaré, com a boia, Beatriz? Não, Luiz. Eu sei o que você vai fazer com essa boia. A Isa tá praticando a independência. Elas deixaram o casaco no... Eu já tava aqui gravando pra vocês. O rapaz trouxe um copo de cada cor, um prato de cada cor. Pense na confusão que não ia dar. Obrigada, viu, moço? Olha lá, agora veio tudo igual. Tudo bonitinho. Pra não dar confusão. Como eu tava falando, a Isa tá praticando a independência dela. Elas deixaram o casaco no carro. E aí, ela queria buscar sozinha. O pai dela foi atrás pra olhar, né? Claro, de longe. Ai, não dá, né, gente? Eu morro de medo de largar, assim. Eu sei que é pertinho, mas a gente tem que... Todo cuidado é pouco. Até eu tava conversando outro dia. É uma festa que eu fui com uma avó da criança lá. Que eu conheci lá em Suta com as meninas. E falei, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Porque qualquer coisinha que aconteça, gente, é irreversível. O trauma, o medo, enfim, é irreversível. Aí, aconteceu, já foi, né? Não tem como voltar atrás. Por isso eu acho importante, assim, tá sempre no ensino mesmo. Pelo menos nessa idade, né? Ela tá voltando, toda essa seca bonitinha. Foi sozinha, filha? Ah, pegou o casaco. Tava com fome, filha? Meu, que bocada. Misericórdia. Oi, pessoal, é isso aqui. Ah! Ela tá... Não, tá valendo a tentativa. O que que você tá fazendo, Bê? Eu tô... Ó, eu não quero. Tá aqui pra mamãe, Bê. Gente, olha pra panela. A minha também. Vou colocar um pouquinho de gelo. Ai, meu. Eu mereço mesmo, né? Eu vou fazer isso me dar bem. Olha lá o tipo da outra. Gente, que uma faz, a outra repete, né? Vocês viram que eles trocaram as torneiras? Compraram o cavalo aí, filha? Então vamos, vamos. O docinho tá lá no carro. Vamos? Vamos lá no carro? Vamos? Vai, filhota. Pessoal, chegamos aqui no Super Americano pra fazer o mesmo conto, porque a gente sempre aproveita passar pra vir. Olha o tipo da bonita. Olha, olha só. Subi na... Tô lá. Ai, meu Deus. Todo mundo muito tranquilo, muito... Cegada. Olha lá. Vamos pôr umas coisas que estão faltando em casa. Vamos ver como é que vai ser esse desfecho, ó. Cuidado. Nossa Senhora. Lá vem ela. Olha o sorrisão, olha o sorrisão. Sol, cheguei em casa mega esvaletada, mega cansada. Acho que hoje que o meu corpo sentiu aquela festa que eu fui. Tô muito cansada. Olha só. Agora nós estamos indo a pé na casa de um amiguinho. Olha que delícia, gente. Caminhar um pouquinho é bom, né, meninas? Vai lá, Bia. Olha a Bia se vestiu sozinha, gente. Olha o casaquinho dela, como é que ela pôs. Olha lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha como é que ela vestiu o casaquinho dela. Filha, é pra cá, filha. Olha lá. Olha o tipo que ela vestiu o casaquinho dela. Vamos, gente. Incrível como criança gosta de naturismo, né? Eu cheguei em casa, a gente foi dormir. Dá uma coxinada, você acredita nisso? Perdeu o sapato, filha? Vamos? Muito cansada, também é cúmulo, né? Do dia a dia, é puxado pra caramba. Mas estamos aí. Mega felizes. Cara, olha o sorriso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vira, vira, vira. Faz a volta, que nem bicicleta. Que nem bicicleta, faz a volta. O Igro, primeiro tipo de ganho, também tá passinho. Vira, que nem bicicleta, que nem bicicleta, vai. Que nem bicicleta, isso. Olha o sorriso, ó a boca. Viu? Agora vira, vira que nem bicicleta, isso. É isso aí, pessoal, fim do ano, um pouco mais. É isso aí, pessoal, fim do ano, dia. Vocês viram como o nosso dia é corrido, né? Ainda fiz uma caminhada pra colocar as varizadas. Pra circulação do sangue melhorar. E é isso aí, a galera brincou, né? Como a galera brinca, né, gente? São esses momentos, gente, que é importante a gente propor às crianças. Esses momentos que nunca mais eles vão esquecer, sabe? Tá com sono? Nossa, que maravilha eu vi isso. Agora nós entramos na rotina da noite. Dá uma gentinha e tudo mais. Não é outra luta, outra labuta. A gente for gravar tudo, a gente faz uma novela num dia só pra vocês. E colocar pra vocês, né? A importância disso, colocar essas coisas simples, sabe? Essas coisas pequenas. Que é o que faz a diferença na infância das crianças. E obrigada por me acompanharem até aqui. Deixem o seu super like pra ajudar o canal a crescer. Não esqueça de correr pra as inscrições, conhecer os meus outros canais. Obrigada por me acompanhar até aqui, galera. Um grande beijo e até o próximo vídeo.